Ei, isso é mesmo. Tem dificuldade de fazer um delinhado? Quer fazer um delinhado bem chamativo, bem grossom, mas nunca dá conta? Vou ensinar um jeito muito fácil pra você. Vem comigo, roda o vinheta! Oi, estilosos! Tudo belezinho? Então tá bom. O vídeo de hoje é vídeo de delinhado e esfumado. Pra quem tem aquela dificuldade de fazer aquele delinhado e quer fazer um delinhadão bem chamativo pra sair. Então eu vou ensinar algumas técnicas aqui bem legal mesmo pra fazer esse esfumado, que não vai ter erro. Você não precisa mais se preocupar com o delinhado se você tem dificuldade pra fazer ele. Não precisa mais se preocupar com ele, gente, porque fica muito fácil desse jeito mesmo. E olha, fica uma maquiagem muito marcante. Fica uma maquiagem linda e ela é clássica também. Eu só usei tons neutros e opacos nela, então você pode se jogar em qualquer cor de batom que você gostar. Eu, pra variar, né, sou a rainha do nude. Então eu escolhi uma cor nude aqui, tá? Que é esse aqui, da Cospra Feministas. Esse aqui é o Cine, que ele é um nude mais rodadinho. E como eu amo nude, eu resolvi passar ele, tá? Mas eu estava muito em dúvida entre ele e o vermelho também. Mas se você gosta de batom escuro, fica maravilhoso, gente, passar batom escuro com essa maquiagem também. Então é isso, gente. Eu não vou conversar muito não pra não ficar uma introdução muito grande, tá? Vem ver a maquiagem comigo, vê como é simples fazer uma delineada esfumada. Então, bora começar, né, gente? Eu vou usar... Perdi. Vou começar passando um corretivo, tá? Esse aqui é da Dylos, é a cor 04. Ele é bem no tom amarelado, assim, ó. E eu vou passar ele em toda a minha própria móvel e fixa. Vou espalhar. Com a ajuda desse fundinho. Eu vou vir, ó, com essa paleta aqui, a Make It 2, tá? E vou usar, gente, essa primeira cor aqui, que ela é bem o tom da minha pele. Então eu vou começar com essa sombrinha. Com um pincelzinho normal pra aplicar sombras. E eu vou, ó, com batidinhas... Fazer... Em todo o meu corpo. Com batidinhas, ó, eu vou colocar na minha pálpebra. Tá vendo que ela é bem o tom da minha pele mesmo? Quase nem dá pra ver, ó, que eu tô com sombra. E eu vou vir com ela até, mais ou menos, a metade do meu olho. E vou subir até em direção à sobrancelha. Em todo esse canto aqui. Onde a gente passou o corretivo pra selar. E eu vou vir sempre com batidinhas, tá? Pra ver se ela fica mais o tom possível. Mais claro. Pra iluminar abaixo da minha sobrancelha, eu vou vir com essa terceira sombrinha aqui. Que ela é tipo um rosadinho. Com brilhinho. É um rosa bem clarinho mesmo. Mesmo tom de salmão. E vou iluminar abaixo da minha sobrancelha com ela. Como ela tem um pouco de cintilância, então vai ficar bem legal. Vai dar uma iluminada na sobrancelha. Agora a gente vem com fitinha micro-bore pra gente fazer esse puxadinho aqui pra facilitar a vida, né? E ó, vou colocar ele rente aos meus cílios inferiores. A gente tá de fita. E em direção às minhas têmporas e prontas. Vou ver se tá ficando mais ou menos igual. Agora, eu vou vir com esse lápis aqui da Rout, tá? Que ele é bem macio, ó. E vou, gente, fazer como se fosse um delineado, tá? O tracinho do delineado mesmo. Um pouco mais grosso. A gente traz até mais ou menos a metade do olho aqui. E eu vou vir, gente, com esse pincelzinho aqui da Dylos, tá? Esse aqui é o número de 16. Ele é tipo um pincel lápis, mas tá vendo que ele é bem mais durinho. Então fica mais fácil pra gente poder esfumar isso aqui, ó. E eu vou vir esfumando esse lápis aqui. Esse lápis é muito bom pra esfumar porque ele é bem macio, então não tem perigo, gente. Agora a gente vai vir com o pincelzinho lápis, tá? Esse aqui é o da Rout, esse aqui é o número 13. E eu vou vir com essa sombra preta aqui. A gente vai usar o pincel lápis porque vai ficar bem mais fácil pra fazer esse esfumado. E eu vou, ó, primeiro eu vou passar por cima desse lápis preto pra gente selar ele. Vou limpar um pouco do excesso do pincel e agora eu vou esfumar esse lápis aqui, ó. E vou esfumar ele em direção pra cima, tá vendo? Como se fosse em direção à minha sobrancelha. Com a mão bem levinha, pra não criar aquelas marcações, a gente vai vir esfumando. Vai ficar como se fosse um super delineado, tá vendo? Um delineado bem grossão. E vai ficar assim, ó, bem grossão. O que a gente vai fazer agora? Eu vou vir com essa sombra aqui da Rout, essa aqui é a MA07. Também com o pincelzinho lápis, tá? Se você não tiver o pincel, pode usar aquele mesmo, só dar uma limpadinha nele. E eu vou vir, gente, ó, por cima aqui, ó, desse preto que a gente acabou de esfumar. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar esse aqui da Macrylan, esse aqui é o da W905. E vou vir, ó, esfumando. Todo esse marromzinho aqui. E todo em diagonal, tá? Não vou levar ele tanto pro côncavo aqui, não. A gente vai vir puxando ele no mesmo sentido que a gente fez o delineado. Mas é sério, gente, dá um up. Esse marromzinho aqui, vocês não têm noção. Agora eu vou voltar com mais um pouquinho de sombra preta. Pra gente marcar mais aqui, ó. Eu vim um pouco delineando aqui. Esse marromzinho que a gente tirou. Pra ficar mais marcadinho, tá vendo? Volto com o pincelzinho que a gente tava com a sombra marrom. Vou dar um somar aqui, ó. Nesse cantinho externo. Agora que a gente consegue ver a sombra mais clarinha que eu passei. Que é bem o tom da minha pele. Depois que a gente joga o marrom é que dá o contraste que a gente consegue enxergar. Agora vamos retirar aqui. E olha só como fica, gente. É muito fácil, principalmente pra quem tem aquela dificuldade de fazer o delineado. É uma dica maravilhosa. Agora eu vou vir com o delineador, tá? Vou usar esse aqui da Rult. Esse aqui é o líquido. E vou fazer, gente, o delineado agora do meu cantinho interno até encontrar aqui no cantinho externo, tá? Sem puxar, sem nada. Só pra gente completar o pretinho aqui, ó. Agora eu vou colar meus fios postiços, preparar minha pele do lado de cá e já volto. Não sai daí. Então vamos finalizar, né? Vou voltar com aquele lápis preto. Vou passar na minha linha d'água. Um pouco no superior também. E vou dar aquela borradinha que eu nunca sei borrar direito. Gente, raiva. Vou vir, gente, com a sombra preta e esse pincelzinho aqui, ó, mais de precisão. E vou esfumar esse lápis preto aqui. Vou unir aqui, ó, o meu cantinho externo com o puxadinho que a gente fez. Agora eu vou voltar com aquela sombra MA07 da Rult, tá? E com o pincelzinho lápis também da Rult, esse aqui é o 13. E vou esfumar esse lápis preto aqui. Olha só, depois que esfuma dá mais uma suavidade, né? Porque aquela coisa é tão agressiva. Vou vir com outro pincel lápis, tá? E vou usar, gente, aquela mesma sombra que a gente usou pra iluminar abaixo da sobrancelha, tá? Eu vou usar ela como iluminadora aqui no meu cantinho interno. Fica bem sutil. Vou dar uma leve retocada agora no delineado aqui do cantinho. Vou vir com máscara, vou usar essa aqui da Vult. Pra gente unir os cílios puxos com o natural. De blush eu vou usar esse duo aqui da Oceane, tá? Vou pegar um pouquinho de cada aqui. Ó, pra ficar bem sutil, tá vendo? Não vai ficar aquela coisa... Que gracinha. Iluminadora eu vou usar esse aqui da Yes. Vou pôr um pouquinho aqui. E é isso, gente. A maquiagem tá pronta. É uma maquiagem muito linda. Eu adoro esse tipo de maquiagem, principalmente porque facilita muito a vida da gente. Quando a gente quer fazer aquele super delineado e tá com medo de errar. Então, desse jeito, não tem como errar. É muito fácil mesmo. É só colocar a fitinha, passar o lápis e esfumando tudo que fica maravilhoso. Ó, o batom que eu escolhi pra essa maquiagem foi esse aqui da Bruna Tavares, tá? Esse aqui é o Cirem. Que é esse nude bem rosadinho. Achei que ficou mais clean, bem delicado. Mas, como essa maquiagem é uma maquiagem bem neutra, a gente só usou tons neutros e opacos, a gente pode optar por qualquer batom, gente. Eu tava em dúvida com esse aqui também da Anitta, tá? Que ele é bem vermelho, assim. Mas eu não tava muito afim hoje. Também sou a rainha do nude, né? Então, eu tava afim de uma coisa mais clean do nude. Eu achei que ia ficar bem mais bonitinho, mais delicado. Mas também você pode jogar em qualquer tom de batom, gente. Roxo, rosa, azul, da sua preferência, tá? Como essa maquiagem é bem neutra, então, não tem erro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, dá um joinha pra mim. Não esquece, não. É importante saber se vocês estão gostando dos meus vídeos. Me ajudem divulgando o meu canal, comentem no meu vídeo. Compartilhem também pras pessoas que ainda não conhecem o meu canal pra conhecer, tá bom? E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. Tem dois botãozinhos por aqui, assim. Pra você ficar por dentro dos outros vídeos que virão por aí. E se eu não estou aqui, eu estou nas redes sociais. Meu Facebook é Bastilnana. Meu Snap é NaniAmor. E meu Instagram é NaniSmakeup, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu adorei. Eu achei que ficou uma opção maravilhosa pra gente arrasar. Então é isso, amores. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.